Música Muito bom dia! Hoje é domingo e o Autoplay está no ar! Confira as novidades do Corolla Cross, os detalhes do Jeep Grand Cherokee, a avaliação da semana é com Fastback Abarthi. E o Autoplay de hoje começa falando sobre velocidade. Um super carro elétrico com 1.300 cavalos de potência, este é o U9. Música Ele precisa de apenas 2 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. E chega a velocidade máxima de 300 km por hora. A Yang Wang é uma marca de veículos prêmio pertencente a BYD. Ao todo, são 4 motores elétricos, cada um com 240 kW de potência, resultando em uma potência total de 960 kW. O U9 usa baterias Blade da BYD. A autonomia é de 700 km. O U9 pode até se apoiar em apenas 3 rodas e até pular. O super carro da BYD chega para encarar a concorrência do Tesla Roadster. Há uma certa satisfação em humilhar carros maiores e mais caros com um hatchback. Essa frase não é minha não. É de carro Abarthi, o fundador da marca do Escorpião. E hoje nós estamos aqui no Circuito Internacional Paladino para conhecer de perto o SUV Coupé envenenado. Na dianteira ele conta com o farol Full LED e tem também esse detalhe interligando os dois faróis, que parece até fibra de carbono. A grade tem esses elementos exclusivos e também um contorno em Black Piano. E logo no centro, o brasão da Abarthi. Descendo, nós temos a luz de lebrina também em LED e esse detalhe também do spoiler, que nas outras cores esse detalhe é em vermelho. Mas como o carro aqui é vermelho, ele ficou em preto brilhante. Na lateral nós temos essas belíssimas rodas de 18 polegadas exclusivas para o Fastback Abarthi. Tem o Escorpião no centro e também esse contorno em vermelho. Aqui na lateral tem mais um símbolo da Abarthi também. Retrovisor em Black Piano, assim também como o teto e uma antena do tipo Shark. Aqui na traseira o que chama a atenção de cara é a dupla saída de escapamento, né? Nós estamos falando aqui do motor 1.3 Turbo Esportivo. Tem também esse aeropólio e alguns detalhes aqui também reforçando a esportividade. E um porta-malas de 600 litros de capacidade ou 516 litros, dependendo da forma como for a medição. As lanternas tem assinatura em LED e também são bem afiladas invadindo a tampa do porta-malas. E logo aqui no centro, ao invés de ter o nome Fiat, tem o nome da Abarthi em cinza grafite. Conhecer agora o espaço aqui do banco traseiro, que apesar de ter esse caminho de cupê, não incomoda tanto assim. Para quem vai aqui, eu tenho 1,76m de altura, só para ter mais ou menos uns 4 ou 5 dedos. Tem um bom espaço para as pernas também. Claro, quem vai aqui no meio do banco traseiro acaba ficando um pouco incomodado pelo final aqui do console. Mas temos saída de ar-condicionado e também duas entradas USB. E o interior do Fastback Abarth tem um espetáculo à parte, tem o teto escurecido, o volante revestido em couro com a base levemente achatada, o escorpião logo no centro. Tem também aqui detalhes em black piano, o botão Poison, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele. O painel de instrumentos é 100% digital, tem um grafismo exclusivo aqui para a versão Abarth. O desenho segue o mesmo, mas com acabamento diferenciado, como essa faixa aqui do centro, ó. E o soft touch também imitando fibra de carbono com costuras em vermelho e também tem esse detalhe aqui, ó. Dividindo o painel também um detalhe em vermelho. Central multimídia com tela de 10.1 polegadas, compatível com dread alto e a Forca Play sem fio. Logo aqui abaixo nós temos alguns comandos, como para desligar o controle de estabilidade, também o sensor de estacionamento e o alerta de mudança de faixa. E também os comandos do ar-condicionado. Tem também carregamento de celular por indução e mais duas entradas USB. Diferente do Pulse, né, nós temos esse console aqui um pouco mais elevado, então aumenta essa sensação assim de cockpit que o carro está abraçando você. E tem também auto-hold e o freio de estacionamento eletrônico. Os bancos também são exclusivos para o Fastback, são bancos de couro com costuras em vermelho e tem também o escorpião em baixo relevo. Aqui, ó, no painel, tem também uma plaquinha com o logo da Abarth. Agora a gente vai para a pista conhecer um pouco mais do desempenho do Fastback Abarth, o SUV Coupé da marca do escorpião. Bom, já aqui na pista com o Fastback Abarth, então essa aqui é a versão envenenada do SUV da marca italiana. E sobre o capô aqui tem o mesmo motor que equipa também a versão Limited Edition by Abarth. Você pode até aí estar se confundindo que já tinha uma versão Abarth no portfólio do Fastback, mas não. Ali era apenas uma versão assinada com o motor mais potente, que é esse mesmo motor que está presente aqui, porém, sem nenhum ajuste mecânico de suspensão, freios e tudo mais. Aqui nós temos sim um puro Abarth. Por quê? Sobre o capô nós temos um motor 1.3 turbo, 4 cilindros, com 185 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque. Inclusive esse torque máximo está disponível ali, ó, nas 1.750 rotações. O câmbio é automático de 6 velocidades, casou muito bem com essa motorização. Então, vale lembrar também que esse motor está presente em outros carros do Grupo Stellantis, como o Kia de Toro, Renegade, Compass e até no Commander. Nós temos esse motor com 185 cavalos de potência e um carro mais leve. Então a relação peso-potência vai ser muito boa e ele vai ter um desempenho realmente incrível. As novas rodas de 18 polegadas garantindo mais estabilidade, inclusive elas são mais largas. Os novos pneus são mais aderentes e garantem mais performance. Esse conjunto todo está mais leve, o que vai melhorar também a agilidade. Ele precisa de apenas 7.6 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. Chega a velocidade máxima de 220 km por hora. Tem três modos de condução. O normal, que vai alinhando a esportividade e o conforto. O manual, que traz muito mais versatividade, porque você pode fazer as trocas de marcha através das aletas, que ficam aqui atrás do volante. E tem também, meus amigos, o modo Poison. Você pode apertar aqui nesse botãozinho. Está vendo aqui, ó, que é para 2. Esse botãozinho aqui vermelho no volante, que na hora que você aperta aqui, o modo Poison, você viu como muda? Ele já fica mais divertido. As trocas de marcha acontecem em cotações mais altas e tem, sim, essa pegada mais esportiva. Claro, né? Ele está falando de um carro da marca do Escorpião. Tem essa referência à questão de velocidade, desempenho, de performance também. Inclusive, até mesmo, o painel muda. Olha só. O ronco do motor muda, o tempo das trocas de marcha. Fica muito mais divertido a brincadeira. A gente está até aqui num lugar que dá para fazer isso, né? Dá para acelerar bastante. Estamos num cartódromo aqui no Circuito Internacional Paladino. E é, com certeza, o lugar que um carro desse gosta de estar, viu? Ele tem freio a disco na dianteira, porém, na traseira, o freio é a tambor. A suspensão dianteira, ela ganhou uma nova geometria e o veículo ficou 5mm mais baixo, o que deixou a direção mais direta e precisa. Melhorou muito, assim, a dirigibilidade em relação às outras versões do Fastback. As molas estão 7% mais rígidas e os amortecedores 12% mais estáveis. Já na suspensão traseira, ele também tem novas molas 6% mais rígidas e novos amortecedores 21% mais estáveis. Bom, claro, a gente está falando aqui de um carro que tem uma proposta mais esportiva. Então, a suspensão dele vai ser um pouquinho mais rígida, não vai ser tão confortável como as versões de entrada do Fastback, né? Aqui nós temos o perfil do pneu um pouco mais baixo, as rodas mais largas, para garantir mais estabilidade nas curvas, na sua brincadeira do final de semana, nas pistas. E, claro, que a suspensão mais firme, mais rígida, é por questões de, realmente, de segurança. E outra coisa que também contribui muito para esse desempenho do Fastback é a questão do desenho, que ajuda muito na aerodinâmica. Esse caimento cupê dele ajuda muito a ele melhorar seus números de desempenho, tanto no 0 a 100, quanto na velocidade máxima. O Fastback Abate é aquele carro para quem procura esportividade, performance, design moderno e também um amplo espaço para a família. Afinal de contas, é um SUV Coupé com excelente porta-malas. E ele pode ser seu por um pouco mais de R$ 161 mil. E aí, qual você prefere? O Fastback Abate ou o Pulse Abate? Deixe seu comentário aqui abaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube ou se está assistindo pela TV Tambaú, corre lá no nosso canal também para conhecer um pouco mais as outras versões do Fastback e também o Pulse Abate. Valeu! Fica na paz! Seu Fiat Zero Kilômetro está aqui na Fiori Fiat. Estamos iniciando aí o mês de maio e já vindo com super novidades. Estamos recebendo já unidades 2025 do Mobi e do Argo, claro, com aquela condição super diferenciada com preço de 2024. E lembrando que o Mobi continua com aquela super oferta do plano Acesse Fiat e estamos com um preço realmente bem diferenciado. Mobi Like a partir de R$ 64.990, é isso mesmo. Vou falar nisso, é preço de 2023, viu? E temos também aí algumas unidades, pouquíssimas unidades de Argo com preço de nota fiscal de fábrica. Então, são condições que você só encontra aqui na Fiori Fiat. Inclusive, temos esses veículos e, claro, muitos outros disponíveis para test-drive. Então, vem para cá, nos faz uma visita, dá uma passadinha aqui na loja para a gente negociar e colocar um Fiat Zero Kilômetro na sua garagem. Lembrando, estamos localizados na rua Aviador Mário Vieira de Mello 1500, no conjunto João Magripino. Vem para cá, porque Fiat é na Fiori. Daqui a pouco, depois do intervalo, confira as novidades do Corolla Cross e os detalhes do Jeep Grand Cherokee. O AutoPlay volta já! AutoPlay, oferecimento. AutoPARVI seminovos. Carros com certificação e um ano de garantia. Promove com sócios. Realizando sonhos desde 1967. Sua aventura com SUV mais premiado do mercado começa aqui na New Sedan Jeep Paraíba, a loja mais completa da cidade. Pensou em peças? Pensou a Uri Autopeças. Seu Fiat Zero Kilômetro está na Nova Fiori Fiat João Pessoa, líder em vendas Fiat no Brasil. HB20 Creta, Enapatel, Hyundai e João Pessoa. 40, 20, 17, 17. Origem Películas Térmicas. Proteção contra raios UV. E 10 vezes mais proteção contra o calor. A Toyota apresentou a linha 2025 do Corolla Cross, que ganhou a sua primeira reestilização. A marca manteve a motorização híbrida flex, que agora é chamada de heavy, e o motor 2.0 aspirado. A dianteira ganhou nova grade, deixando o visual mais moderno. Os elementos internos dos faróis também são novos, e agora conta com seta sequencial. As rodas de 18 polegadas ganharam novos desenhos e estão disponíveis a partir da versão XRE. A Toyota trouxe mudanças na linha 2025 do Corolla Cross para tentar atender o pedido dos clientes que reclamavam da falta de itens que eram vistos em carros da concorrência. Enfim, ele conta agora com freio de estacionamento eletrônico com alto hold. O painel de instrumentos agora tem tela de 12.3 polegadas, muito mais moderna do que no modelo anterior. A central multimídia ficou maior e com mais conectividade. Tem carregamento do celular por indução e abertura da tampa do porta-malas elétrica. Antes da atualização do Cross, a Toyota atualizou o sedã e retirou 2 cavalos do motor 2.0 aspirado, melhorando a eficiência. O motor rende 175 cavalos e 20,8 kgfm de torque. O câmbio é do tipo CVT. Já a versão híbrida tem uma combinação de motor 1.8 flex com 101 cavalos com dois motores elétricos que rendem juntos 72 cavalos de potência. A potência combinada aqui é de 122 cavalos. O consumo da versão híbrida é de 17,7 km por litro na cidade e 12,5 km por litro na estrada, quando abastecido com gasolina. Mais um lançamento aqui da Toyota e a casa cheia. A gente com vários convidados aí, vários clientes, conhecendo o novo produto aqui da Toyota, o novo Corolla Cross 2025. Um carro reestilizado, um carro da marca Toyota, um carro com inovações, um carro que veio com alguns acabamentos, alguns diferenciais, mudou algumas coisas, como o freio de mão, que todo mundo reclamava do freio de pé e o carro veio também com essa melhoria. Então, convido todos vocês, clientes aqui, consumidores da praça, apreciadores da marca Toyota, para vir conhecer aqui o novo produto e a nossa loja aqui visitar. Estamos portas abertas aqui esperando vocês. Os preços partem de R$ 164.990 na versão XR e chegam aos R$ 210.990 na versão XRX 1.8 com motorização híbrida. Hoje eu vou falar para vocês sobre a sua melhor opção de sedã compacto, o HB20S. Ele conta com visual renovado, novos faróis, nova grade, novo para-choque. Na lateral tem um novo desenho das rodas e nessa versão roda de 16 polegadas com acabamento diamantado, retrovisores com repetidores de seta, rebatimento elétrico e maçanetas cromadas. A parte mais bonita desse carro, com certeza, é a traseira. Ele conta com assinatura em LED interligadas, deixando o visual muito mais moderno e sofisticado. Ele conta com um amplo porta-mala de 475 litros e trava anti-sequestre. Sob o capô, nós temos um motor 1.0 turbo com 120 cv de potência e o câmbio automático de 6 velocidades. E no interior desse carro, um acabamento premium. ele conta com um volante multifuncional, painel 100% digital, fala multimídia com espelhamento sem fio, partida por botão e com vários recursos de segurança. Desde a versão de entrada, ele já vem com 6 airbags, piloto automático e limitador de velocidade. Nessa versão especial, ele vem com centralização de faixa, frenagem autônoma, além, claro, do sistema Blowlink. E o Missão Impossível 3.0 foi um sucesso. E o gerente garantiu que o lote especial de sedã continua até terça-feira, dia 30 de abril. Você não pode perder. Sedã com preço de nota fiscal de fábrica e emplacamento total grátis. Emplacamento total. Visite a nossa loja e venha fazer um test-drive no nosso sedã, na rua, aviador Mário Vieira de Mello, 1500. Afinal, Hyundai é na Patel. Um sedã elétrico com mais de 500 cavalos de potência e um 0 a 100 em 3.8 segundos. Testamos o BYD SEAL. Confira os destaques do sedã chinês. O vídeo já está disponível lá no nosso canal. Para assistir é muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, no canto da sua tela. Porque você já sabe tudo sobre carros, motos e motores. Você confere aqui no Autoplay. Olá, eu me chamo Alarcomedeiros, trabalho aqui na unidade de João Pessoa Auto Parve. Recentemente fui transferido da unidade Cabedelo e estamos aqui para melhor servi-lo. O carro que você procura nós temos aqui na Auto Parve. Nosso estoque hoje tem mais de 3 mil veículos à disposição. entre eles, nós temos picapes, temos caminhonetas, SUV e até blindados. Venha conhecer a nossa loja na rua Aviador Mário Vieira de Melo número 1500. O semi novo que você procura está aqui na Autoparve João Pessoa. Venha! Estamos aqui no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Mas quem bate o bolão é esse cara aqui. Está na sua quinta geração e agora desembarca no Brasil com essa novidade. Lembrando que ele foi lançado lá em 1992 no salão de Detroit. Chegou aqui no Brasil na década de 90. Vamos conferir aqui os detalhes desse carro. Olha só. Farol full LED. LED aqui. LED aqui também. na neblina, seta DRL aqui, as sete fendas da Jeep, inclusive com a câmera aqui para você usar no off-road também. Tem esse detalhezinho cromado aqui na base do para-choque. E aqui, olha, detalhezinho em azul também no logo da Jeep para reforçar a canvisão híbrida plug-in. Aqui na lateral tem um local para você abaixar as baterias, como é um carro híbrido plug-in, né? Tem aqui rodas de liga leve de 20 polegadas, inclusive com desenho que lembra até as outras gerações do Cherokee. Outra coisa que lembra também é aqui, olha, a linha de cintura mais alta, também a área em vidro assada bem maior. E até aqui mesmo, no nome Grand Cherokee tem esse detalhe em azul. Aqui, a coluna D, ela é mais fininha, então ajuda aí na visibilidade e tudo, né? Aqui é o design da traseira e lateral do Grand Cherokee com lanternas de LED que invadem a tampa do porta-malas, lanternas bem afiladas e elas não são interligadas como alguns carros agora. Todos os carros querem ter aquela lanterna aqui que liga uma a outra. E aqui não, aqui é desse jeito que está na tela, como é o Jeep Commander também. E mais um detalhe cromado aqui na base do para-choque. Vamos lá? Aqui é a abertura do porta-malas de maneira elétrica e é um amplo porta-malas. Olha só, perfeito para a sua família aí. Um amplo espaço aqui. Logo aqui tem o step e também o cabo para você fazer a recarga das baterias. Olha só, aqui é um detalhe do easter egg mostrando as cinco gerações do Grand Cherokee. Aqui, para quem vai na segunda fileira de bancos, tem muito espaço. Um espaço muito bom. Teto solar aqui, panorâmico, que vai até a segunda fileira de bancos. Olha só, área envidraçada, como fica legal. Aumenta a visibilidade do carro, conforto também. Banco de couro, acomoda muito bem três adultos aqui com conforto. Agora, o grande destaque desse carro, com certeza, é a parte dianteira aqui. O banco do motorista, volante multifuncional, tem aqui, o painel de instrumentos é 100% digital, como outros carros da Jeep. Detalhe ali, para o feio de estacionamento, logo abaixo aqui da parte da iluminação. tem couro, esse aplique que invita madeira também nas portas e aqui no painel também. Claro, acabamento soft touch, nós estamos falando de um carro premium. E o mais legal dele é que ele tem várias telas. Tem essa tela aqui, tem a tela da central multimídia, tem outra tela para o passageiro e também tem uma tela aqui no retrovisor. Tela para todo lado. Os comandos do ar-condicionado dual zone, tem também aqui as entradas USB, duas do tipo C e duas do tipo A aqui na dianteira e ali na traseira, ali no banco de trás tem mais quatro também, duas C e duas A. Aqui o câmbio, para você escolher os modos do câmbio e também tem aqui o seletor de terreno, brake hold para você colocar no 4x4 e também o heel de cento control. Bom, aqui são 380 cavalos de potência e lembrando que aqui nós temos três motores, o motor a combustão, o motor 2.0, o Corican que já está presente na rampage, inclusive, e também dois motores elétricos. Aqui é 4x4 de verdade, tanto só com o motor elétrico quanto com o motor a combustão. O seu novo SUV está aqui na New Sedan. É isso aí, condições especiais e exclusivas que você só encontra aqui. Sabe aquela oferta que você não pode ficar de fora? Compass Limit Diesel 2323, última unidade. A gente está anunciando esse carro por 230.990. A sua trilha está aqui. Commander Overland Diesel 4x4 de 339 por apenas 282.990. A versão mais queridinha do Brasil, a versão longitude, eu também tenho uma grande oferta. 2323, última unidade por 199.990. Queridinho do Brasil, Renegade 1.3 turbo, 185 cavalos, turbo flex por apenas 115.990. Venha você também fazer o nosso test drive em um dos nossos modelos, Compass, Renegade, Commander. É isso aí, aqui em João Pessoa estamos em duas unidades, na Epitácio Pessoa e aqui na BR-230 ao lado do Açaí Atacadista. Jeep é aqui na New Sedan. SUV ou picape? Qual é a sua escolha? São dois tipos de carros que conquistaram a garagem dos brasileiros. Testamos o Jeep Commander e a Rampage, a nova picape da Ram. O vídeo já está disponível lá no nosso canal. Para assistir é muito fácil, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui, no canto da sua tela. Porque você já sabe tudo sobre carros, motos e motores, você confere aqui no Autoplay. E agora mais uma dica de manutenção preventiva aqui na Orioto Peças. Paulo, qual é o tema dessa semana? Hoje vamos falar sobre pastilha de freio e disque de freio. Agora, quando é a hora certa de trocar a pastilha de freio? Olha, depende muito da questão do uso, né? Mas o fabricante ele recomenda que a cada 20 mil quilômetros rodado você procura um mecânico para ele avaliar as condições da pastilha. E tem algumas pastilhas que elas avisam, né? No sistema que está apreciando trocar. Isso, isso é correto. A gente tem dois modelos de pastilha, né? O que é o sim? O sensor e a que acompanha com o sensor que avisa no próprio painel do veículo, certo? Quando ocorre o desgaste aparece uma luz indicando para realizar a troca. Já a que não possui, você tem que procurar um mecânico para verificar as condições da pastilha, porque senão vai acabar prejudicando o disco de freio. Aí vai aumentar o desgaste ali. Isso, o desgaste é uma peça muito mais cara que a pastilha. A gente tem que falar também que é questão de segurança, né? Porque se não estiver pulsando no freio, o espaço de frenagem vai ser maior. Isso, é verdade. Se não tiver a manutenção correta e você não verificar as condições da pastilha, acaba prejudicando o freio e consequentemente causando até um acidente. Boa! E aqui na Orelha do Peça você encontra para várias máquinas e modelos, né? Você encontra aqui na nossa loja. Toda linha de peças e acessórios você encontra aqui na nossa loja. E lembrando que aqui na Paraíba em dois endereços. Na principal dos bancários e na BR-230 em Bahia, inclusive com entrega grátis. Você liga através do número 3255-7000, entre em contato com a nossa equipe de vendedores e a gente deixa a peça no seu local de trabalho e na sua residência. Show de bola! Porque pensou em peças? Aureano Peças! E o Auto Play de hoje vai ficando por aqui. Domingo que vem estaremos de volta aqui na tela da TV Tamaô SBT e todos os dias a gente se encontra lá no Instagram e no YouTube também. E fique ligado aqui na programação porque daqui a pouco tem Erle Fernandes com Alô Paraíba a partir das 10 horas da manhã. Valeu! Fiquem na paz! Auto Play Oferecimento Auto Parve Seminovos Carros com certificação e um ano de garantia Promove com sócios Realizando sonhos desde 1967 Sua aventura com SUV mais premiado do mercado começa aqui na New Sedan Jeep Paraíba a loja mais completa da cidade Pensou em peças? Pensou auri e autopeças? Seu Fiat Zero Kilômetro está na Nova Fiori Fiat João Pessoa Líder em vendas Fiat no Brasil HB20 Creta da Enapate ao Hyundai João Pessoa 40-20-17-17 Origem Películas Térmicas Proteção contra raios UV e 10 vezes mais proteção contra o calor A CIDADE NO BRASIL